Meus vizinhos Não, não é nenhuma loja que você tem Paypal, só online Então você compra e manda E aí queridos, Battlegrounds Cruzlex Não, não, não necessariamente Tem, existe um cartão, lá fora existe um cartão Existe, mas não é tipo assim Ah, eu quero um cartão do Paypal, foda-se Mas é que é muito easy, né Estadinho Porque na real, qual que é a pegada? O cara que tem uma conta num banco americano, por exemplo Ele consegue transferir diretamente o dinheiro do Paypal Para essa conta americana Sem taxa nem nada Abra agora mesmo a sua conta Paypal Seus dólares Com mais segurança Seus dólares Pô, olha que foda, o Brasil é foda, eu estou transferindo aqui 320 mil reais Você vai cobrar 15 mil reais de taxa, mano Ah, não, é ridículo, é ridículo esse país Caralho, 15 mil reais de taxa, velho O meu mouse morreu de novo Eu não sei o que está acontecendo Cara, é porque esse jogo no controle, velho Bizarro Você vê se melhora a sua tira nessa Porra, 15 mil reais é um jantar, velho Não, é complicado, sim Um jantar de negócios aí que a gente tem toda semana É 15 mil, porra, e aí? Também não consigo entender esse país, sério É admissível Vou mudar pro Paypal da Suíça Até nas Bahamas tá melhor Ai, mas eu não aguento mais as Bahamas, sério Aquele calor Ai, me deixa maluco Me deixa fedido Me deixa fedido Me deixa fedido Me deixa fedido Bah-ham-mitas O estéreo tá a caminho A de Milta Power Eles tão moscando aqui em Roscov Não é em Roscov, mas o nome ficou bonito Eu estou Não é Bonito Quero ver o seu verdade E esse ser fedido A gente já está dentro da bola Vem pra mim o monte agora Eu estou nas paçocas Tem paçocas aqui Claramente que não Só estamos jogando Caiu, 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 vou buscar Você tem carro aí? Easy Bora, eu topo também Ó, tem um carro na sua esquerda Tô vendo, tô vendo, tô vendo Pô, o Fader tem que ver, mano Onde ele vai cair, ele vai cair bem na beirolinha lá da água, hein É esse aí que você vai pegar? É Tem um bug na sua frente Então vai, não perde vista do airdrop Airdropinho, tudo é tão bonito com o airdropinho Tem que pegar ele e chegar no dropinho Nossa, lá em... Ah, é, não dá não Em repolho Vai, lutei, vou ficar lá e vou pegar esse airdrop Péssima ideia, eu vou com você É uma péssima ideia, bom Não, não, a péssima ideia é separar Ele queria que eu ficasse em milta E ele fosse lá em repolho Buscar o airdrop, não, eu tava muito louco É uma péssima ideia Nossa, ele caiu, não dá pra pegar Sério? Bom, já lutei a repolho aí Acho que tem gente aqui Tem não O avião foi muito longe Onde caiu essa porra? Prima da casa Sério? Vai, luta Tenta jogar uma granada nele Acho que não vai Boa Péssima ideia, adorei Péssima ideia, vou com você Se descolou uma granada, eu tento jogar nele Pra que você quer destruir airdrop, cara? Não te fez nada Não quero destruir, eu quero Que ele caia lá de cima Ah, eu tô vendo onde ele ficou, que merda Ah, eu tô atirando em mim, Staley Tem cara aqui Falei que tinha, mano Te matou? Cadê? Aqui Ali, 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 ali Tanto na volta aqui onde você tava Dei duas balas nele Ah, arrombado Acabei de jogar um caralho Correu? Não, mas não me matou, não me matou Consegui, consegui fugir Tô com muito pouca vida, mano Matou de pé, pelo menos Ih, tá vindo um carro Eita porra, tô vindo um carro, tô vindo um carro vindo ali Cerca aí, cerca aí O cara me salvou, mano Ele atropelou outro maluco aqui E eu matei ele Ele tá vazio? Ah, ele bugou muito no carro Ele tá dançando Ele tá dançando a conga aqui, viado Você matou o cara que tava aí, Staley? Matei Você tem algum magic hit, mano? Ô cara, mano Você vem aqui, olha Ele tá bugando pra você também Não, ele tá paradinho Pra mim ele tá dançando horrores aqui Ó, tinha um SKS aí Eu peguei a SKS do maluco Como é que esses filhos da puta chegaram aqui tão rápido, mano? Quero te falar que eu não faço ideia, mano É, peraí Eu tô luteando o corpo daquele Ué, cadê o corpo do outro arrombado? Tem que eu peguei a Vector rapidão Ué Tem algum Tá faltando um loot Eu tô agoniado aqui Espero que eu não achei Vamos, foda-se, vamos bora Vamos lutear mais Sério, se achar um magic hit, pelo amor de Deus, me avisa Sim, senhor Engraçado porque eu tenho muita opção A impressão que eu dropei uma Que eu deixei uma mira pra trás Eu não sei Eu me perdi no loot, velho Mira 4x? É Eu peguei Ah, tá Por isso que eu tô bugadíssimo aqui Pô, velho Eu tô sem mira pra SKS Eu te dou Ó, tem um capacete 2x aqui Pior que eu tô sem munição também Porque eu não achei tiro da 762 Eu não tô entendendo, velho Na hora que eu abri o loot Parecia que tinha tanta coisa De repente sumiu tudo Ah, eu não peguei não Peguei a mira só no loot Deixa eu miscar Beleza Vou rodar umas bandagens aqui Não tem nem bandagem, mano Nossa, foi muita sorte, velho Porque o maluco mirou em mim Eu deitei E mirei uma 12 pra ele E tipo, era só ele me dar um tiro Ele saiu correndo Aí eu entrei na casa Aí ele rushou em mim Aí o maluco do carro veio Matou ele Aí eu cheguei pulando E matando o cara do carro De use Acho que eu deixei item pra trás Por causa da mochila Não sei, não sei o que que rolou, mano Eu me perdi na hora de lutear Ó, tem uma SKS ali em cima Não, SKS já tem Agora é a mira e munição, mano E health Ih, mais um carro Não me viu Passou reto Foi embora Passou reto que nem concreto Dá merda, mano Certeza vai dar merda Ah, e o medkit Meu mouse decide falhar Meu Deus do céu, mano Esse mouse vai falhar a qualquer hora Num momento muito decisivo Vou ficar muito puto Puto, agora que eu percebi Que eu tô fora, mano Caralho, que merda Nossa, não tem bala Não choque, não choque, não choque, não choque Não choque, não choque Não choque, não choque Oh my god, Chuck is coming Oh my god, Chuck is coming Eu não vou achar nada de bom, mano Pelo menos matamos alguém Deve ficar divertido essa partida já, bizarra Não é possível, mano, que eu não achei nenhuma mira aqui Eu não sei, eu tô com sono, acho que eu fiz alguma cagada na hora do Tchá, velho Muito estranho, mano Tem que assistir o vídeo depois e entender o que eu vi de cagada aqui Cagada pra essa porra do sardão Esse drop do caralho aí Jesus, não foi você não, né? Quem saiu do lugar? Foi? Ah, tá Vambora, pode Nossa, não, mas dá pra fugir Pera aí, eu não tenho nem milhas, cara Não tenho nada, velho Eu te dou a 4x aqui Mas que eu preciso de uma laser, mano, pra... pra... Pera no cu Ó, eu vou deixar aqui do lado do carro pra você Cheguei, vai Ahn... Ahn... Bora É... É... Ahn... Ah, sim. Isso é velho, viagem. E é mentira. É feito chateado. É fake? É fake. Pô, e nem fala qual que é porque eu não quero me decepcionar, não. Nem decepcionar todo mundo que tá assistindo meu vídeo. Pô, o Júnior tinha a maior piroca, tá ligado? Não quero saber. É dentro de uma banheira de miojo. Ah, dentro de uma banheira de miojo. Porra. Pô, esse é novo, Lucas. Caralho, velho. Todo chatão. Falta. Quem você joga no pito? Adivinha, Drezinho. Tem uma chance de você jantar algo que quer. Peraí, no mesmo lugar, no mesmo lugar da outra vez dos caras lá. Vem você, vem você logo depois e mata eles. Matei um. Matei dois. O outro eu matei, o outro eu matei. Passei com o carro na cabeça deles. Só que meu carro tombou, mano. Na brincadeira, eu perdi o carro. Vou ter que ir no seu, hein. Vamos lutear os arrombados, vamos lutear eles. Mano, eu bati com o carro na cabeça do maluco. Eu decepei o maluco, otário. Aê, otário! Esse aí foi eu que matei. Cadê o outro? Ah, tá ali na frente. Beleza, era o que eu precisava, velho. Ah, esse daqui tava recheadinho. Esse daqui tava bem recheadinho também. Tô feliz, tô satisfeito. Foi? Chegou uns otários aí. Então, mano, os meus começaram a meter bala em mim e essa tática é muito boa, não é? Nossa, a tática é muito boa mesmo, mano. Eles explotam só um barulho de carro e não ligam pro outro. É a segunda vez que a gente faz isso. Os malucos descem bala no primeiro carro, o bug. Só que aí vem um logo depois. Então, tipo, eles tavam tudo de costas. O estéreo foi e atropelou um. Eu girei e o maluco entrou em pânico. Eu dei a volta e atropelei o segundo, velho. GG. E hoje a gente fez isso. O estéreo passou com o dele. Os malucos sentaram bala nele. Eu vim e atropelei os dois numa só, velho. Precisa um boliche essa porra. Ai, perdi o controle. Precisa de mais um carro, estéreo. Você ir atrás não é maneiro, velho. Muito disposto, velho. Tem que achar um pela rua. O que é o jipe ali? É próprio? É próprio. É. Tinha a cara ali nas nossas costas. E um jipe. Tinha. Eu vou correr porque eles estavam num jipe. Tem um pâncer aqui na direita. Ó, o jipe tá na direita, ó. Ó, no carro. Cadê? Na nossa frente. Eles pararam nessa casa azul. Ó, na esquerda. Ó, é esse jipe que eu vi. Pera aí. Boa, não boa, não boa. E tem um carro amarelo aí nessa casa azul. É, tem cara na casa azul ali, certeza. Tá aberto. Tá aberto. Não tem ninguém não, Betinho. Quer meter o pé já. Caralho, cadê o carro deles? Eu vi um carro também. Ah, é próprio. Não, eu vi um carro amarelo. Pode ser. A gente tá bem no... Ah, a gente tá bem no cantinho do ciclo. Isso que é uma merda, né? Acho que os caras foram para o galpão. Não. Não. Meio dois. Ô, estéreo. Tem um... Tem um airdrop no E. Tem um pau aberto. Quer tentar? Ou foda-se? Vai ter muito cara lá, né? Pau aberto, né, mano? Faz sentido mesmo não. Ok, bora um golzinho? Nem fala, mano. Que vontade que me dá. Só de cê citar esse nome, eu começo a me coçar, velho, de vontade de jogar essa porra. Eu tô baixando aqui. Ah, é que você não consegue viciar essa porra, Betinho. Ah, cuidado, cuidado. Tá vindo de jipe. Tá nervoso. Ó, tá vindo dois caras SW, a gente vai matar eles. Esses aí não tem nem como não matar. Tá vindo em campo aberto? Não. Mas tá muito longe, só se esconde. Tá, tô vendo, tô vendo eles lá no fundinho, ó. Pontinho. Eles vão cair pra cá? Eles vão cair pra cá falando assim, ô, a gente já pegou negativo. Aí a gente negativa eles aqui. Espera eles passarem da árvore. Ah, tão vindo, tão vindo, desceu, deixa eu vindo, deixa eu vindo. Tá, 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 tá. Tá vindo, tá vindo por fora. Espera, espera. Caralho. Ó, tão vindo, tão vindo. Calma. Primeiro vez, você não vê. Tá. Ó, pera, pera. Tenho visão, hein. Vai agora, agora. Puta, desvio de mim arrombado. Ah, me fudi, me fudi, me fudi, eu buguei, eu buguei. Buguei, eu buguei. Caralho, velho. Esses são os dois atrás do carro. Boa, você deitou um, o outro tá ali, tá mirando em você, cuidado. Boa, eu ia pular nele agora. Mano, buguei, velho. Caralho, que vacilo. Vai, 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 mais trash talks, velho. Vai, eu sou o otário. Dá esse loot aqui pra mim. Vai, seu otário. Obrigado por lutear pra mim, eu tava lá cagando. Pô, esse aqui tem quatro vezes e mira laser. Mano, eu não fiz nada, velho. Ainda bem que você matou o cara, porque eu vacilei muito, mano. Caralho. Sou muito burro nesse jogo, vem na cara. Eu emociono, mano. Meu irmão começa a tremer, é coisa de louco isso aqui. Ô, a gente tem que ir embora, hein. Bora. É sempre assim, mano. Esperar passar da árvore, porque aí não tem, não tem pra onde correr, filho. Corre pra frente que a bala tá com medo. Ó, cara, tá vindo mais dois, tá vindo mais dois na mesma direção. Tô, me espere. Aonde? Tão lá, tão lá, tão no SW. Mas já desceram? Não, eles tão por cima lá, desculpa. Eu emocionei de novo. Ah, cê deu o tiro primeiro, mano. É porque eu achei que eles tinham me visto. Ah, é muito difícil ver no seu jogo. Não vão vir, não. Vamo pro galpão, vamo pro galpão. Vem, vem, vem. Vamo pro meu galpão. Cê deve ter mais uma dupla lá, a gente ganha. Eu sei, eu sei. Mas lá é cover, mano. Se a gente não pegar cover, fodeu. Esse jogo aqui é a cover game. Chegar apavorando. Tem lá. Ali, ali, ali. Como não morreu esse arrombado? Mano! Deitei um, deitei um, mas o outro tá ali dentro e eles sabem onde eu tô. Vou dar a volta nele. Cuidado com os caras das costas. Os dois que eu não matei tão atirando na gente, sério. Matei. Boa. Vem, vem, vem rápido. Vem rápido que os caras das costas tão atirando na gente, aqueles que eu engajei lá. Puta, eu só tenho ligadura. Sério? Você tem medkit? Bom, vamos ver se esses caras não tem, né? Eu tenho. Eles têm, eles têm. Pega aqui. Nossa, esses caras tinham silenciador. Nossa, pega essa M24. Calma, calma que não dá. Tá vindo um carro na gente, hein? Parou, parou. Tá vindo em cima da gente, mano. Certeza. Tem que vender aqui esses caras. Então, tem um carro aqui dentro efetivo. Tem. Puta, eu não consegui pegar a arma do meu maluco. Eu peguei. Você pegou? Ah, é sniper? É, tinha capacete nível 3. Peguei o capacete. E aqui tá uns caras. Como que tá teu nick? Lucas Zufridis. Vocês vão mesmo jogar? Brincadeira. Tô aqui tremendo já. Só que vocês falarem. Eu vou, eu vou, eu vou. Cê acha que não? Cê acha que não? Cê acha que não? Mandei, mandei, mandei. Aceitei. Cê sabe jogar. Stereo. Aqui é aberto pro outro lado, Stereo. Não, Lucas. Joguei durante uma semana, mano. É? Cê acha que não. Cê ganhou uns 3 online só. Eu não sei jogar direito. Vendi aqui esses caras não. Eu não sei jogar também não. Sei nem fazer build. Cê porra. Um botzinho então. Peraí, deixa eu criar aqui. Peraí que tá atualizando aqui. Beleza. Os caras que estavam atrás da gente, mano. Bota 3 gigas só. Eita, abre o jogo, tem... No player tem logo o faker, mano. O maior da Zubo. Peraí. Maior lá o da Zubo, não. Carro ou a pé, Stereo? A gente tá muito aberto, mano. Tem cara ali na casa, hein. Ih, mas agora é tudo campo aberto. Caralho, caralho. Fudeu, velho. Pega o carro, mano. Pega o carro. Peraí de carro, velho. Vai. Vai, vai, vai. Vai na arma. Eu vou pilotando essa porra. Vambora, foda-se. Primeiro spot. Puta, senão... Ai, caralho. Peraí, eu vou... Esses caras pegaram o airdrop que estavam lá e pegaram esse airdrop. Ah, é mesmo. Por isso que ele toca a Sniper. Ó, ó. Tá na arvorezinha. Acalmou. Ó, tem um cara na nossa frente. É doido da pedra. Tá. Vou atropelar ele, vou atropelar ele. Então vai, vai, vai. Já era, foi. Vambora, vambora, vambora. Apareceu uma lombadinha só pro nosso carro. Cuidado que tem cara aí, mano. Tati, pelo amor de Deus, mano. Olha lá que você tá rindo, caralho. Calmou, calmou. Olha, olha, atrás da arvore, atrás da arvore ali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 o caralho. Ai, ai, ai. Calmou, 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 calmou. Casinha tem cara, hein. Tem cara na janela, tem cara na janela. Ai, meu Deus. Caralho. Mano, vai dar merda isso aqui, cara. Eu não sei nem pra onde eu vou, mano. Vai em qualquer árvore. Aqui, ó. Tem umas árvore aqui, ó. Tem umas árvore aqui, ó. Vou parar e a gente pega a cover aqui no carro. Pera aí. Porra, deu certo aí. Tu tá reclamando horrores. Reclamando de nada. Tem um cara na casa azul, tem um cara atrás da árvore, tem um cara atrás da pedra. A gente tá no meio do bagulho. Vambora. Deu certinho, cuzão. Jogamos na loucura o bagulho e deu certinho, velho. Já pode perder que já tá bonito já. Nossa, é uma borboleta. Pensei que era um cara. Ó, tô vendo o cara lá no 105, hein. Matei, 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 matei. Boa. Essas borboletas também vai tomar no cu, né? E o cara tava de sniper, viu, mano? Ó, Pati, como que é o nome daquela vermelha lá do Law que todo mundo usou no início? Que ela tem um pistolete? Ai, puta, Drizzy. Não lembro, mano. Estário, tô vendo dois caras ali, ó. Vane, não é? Ali é onde, cara? Miss Fortune é o nome dela. Não, era Vane que eu tava falando. É que tem não é um pistolete, não. N.E. N.E. Tiraram a cara. Tô me escondendo agora. Tô acertando tiro. Não, não. Essa porra tá bugada, velho. Impossível, mano. Tô com a mira em cima do cara, velho. Eu também. Tão atrás daquela árvore lá. A gente tá safe, mano. Eles vão ter que vir, foda-se. Eu tenho duas balas. Você tem bala da SKS? Tem. Dropa aí, dropa aí que eu pego. Essas borboletas são nojentas, hein, velho. Vai tomar no cu. Ó, os caras correndo lá da árvore. Pior que eles não sabem que é daqui, não. Eu tô com o silenciador. Aquele ali morreu, morreu. Morreu, morreu. Um morreu. Matei outro. Aeeeee! Ah, não foi das costas não, mano. Foi na minha direção aqui, sério. Foi na minha direção. Usa o jipe, usa o jipe. Usa o jipe de cover. Ô, Felipe. Ô, Felipe, eu tava morrendo de saudade de você. Eu fiquei o dia inteiro aí falando. Felipe, vamos, vamos... Não sai, não sai, não sai, não sai. Vem, me levanta, me levanta. Estão jogando Battleground? Eu e o Estério tamo. Aí, eu prefiro, hein. Mas segura, segura que a gente já vai te chamar então, Estério. Ô, Castanha. Quer que eu segure o quê, seu pau? Meu Deus, dei um dedo nas costas. Du, eu e o Estério tamo imbatível, filha. De novo, Castanha? Tô parecendo uma velha, mano. Não, mano. Olha o snap da Kéfera. Cê vai... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Piqueliz, eu tô gravando. Segura aí, segura aí. Vai que... Vou dar o snap da Kéfera. Tá maneiro demais. Não, eu tô falando pra vocês guardarem a história pra quando eu puder comentar. Pra onde, filho? Ih, Estério, pera. É mais uma dupla, isso? Ou é mais um cara? Já me pegou. Vamo de carro, vamo de carro. Ok, de carro? Tô vendo ele. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. É a direção do carro, hein. Matei, matei, matei. Tem mais... Tem mais dois, tem mais dois. Tem a dupla dele. Ah! Olha, ele teve que... Ele teve que expor pra me dar tira aí. Ó, tô vendo, tô vendo os dois ali. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Eles estão olhando pra mim. Vai, 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 vai. Ah, errei o atropelamento, mano. Tô perto de um deles aqui. Atropelei. Ih! Tá, eu sei. Linda, sério. Linda demais. Pega no meu big pênis. Uh! Que vitória. Ué?